Nem todas as cidades conseguem o título de estância turística. É preciso passar por uma avaliação e atingir alguns critérios que elevam a esse patamar e reconhecimento. Condições como de lazer, recriação, recursos naturais e culturais específicos. Além disso, critérios como infraestrutura e serviços dimensionados, a atividade turística precisa ser evidente na cidade. O município só vira estância turística por técnica, condição e competência e um plano diretor funcional. Barretos tem o seu PDT desde 2016, mas ele precisa ser atualizado de 3 em 3 anos. E é isso o que está ocorrendo neste momento. Após várias reuniões, esta audiência pública aqui na Câmara Municipal está finalizando esta atualização. Para o presidente do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, trabalho que chega ao seu final, cumprindo a sua proposta inicial, um plano atualizado. Nós temos a sensação de dever cumprido, fizemos tudo o que é necessário fazer para colocar barretos no ponto para ser promovido para a estância turística. Estamos cumprindo rigorosamente com todas as etapas. Vimos cumprindo isso desde o início, há vários anos atrás. E hoje nós fizemos mais essa etapa. Então, estamos prontos para ser ranqueados como instância turística. A mesma consultoria que deu início ao projeto do plano, também trabalhou em sua atualização. Na apresentação dos dados ao público presente, formado por empresários, representantes de entidades e da Casa de Leis, o último passo para o novo plano diretor foi dado. A audiência foi o último passo onde a gente abriu oportunidade para todo mundo dar as últimas opiniões, as últimas ideias sobre o futuro do turismo dos próximos três anos. O que fará parte agora, a gente vai ajustar e fazer a correção para mandar esse plano diretor revisado, que é parte da lei, obrigatoriedade de revisar cada três anos, mandar para a Câmara agora na próxima sessão para ser aprovado e finalizado e seguir esse plano de agora para frente. Sérgio Rondini participou de todas as plenárias para o primeiro plano e também agora em sua atualização. Tem hoje um orquidário e está com um projeto voltado para o turismo de aventura. Até 12 anos atrás, era apenas um agricultor. Hoje, já se vê como um empresário do turismo rural. Ele agrega não só a hora que a pessoa está dentro do seu atrativo, mas ele traz reservas para a cidade, dinheiro em todas as outras situações. Num restaurante, no posto de gasolina, até no pedágio ele traz divisas, entendeu? Porque a pessoa está andando, está gastando, né? Então, todo mundo ganha dentro da cadeia do turismo. Então, para você hoje o turismo é o caminho? Com certeza. E outra coisa, empresários invistam no turismo. É o futuro nosso aqui, hein? Com o plano diretor atualizado, Barretos tem grande chance de ser ainda este ano uma estância turística do estado de São Paulo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.